Uma das melhores Double IPAs do Brasil, Capivara Double IPA, Vigiaria Blumenau de Santa Catarina. Diversas vezes premiada e a gente vai degustar junto agora aqui com vocês. Uma cerveja de cor alaranjada, levemente durva, com boa espuma, aroma frutado bem cítrico e levemente resinoso, lembrando maracujá e laranja, típico dos glúteos americanos, com notas leves de caramba, um amargor médio-alvo, um pulso já médio, que repete os aromas com um final seco e um amargor limpo e persistente, corpo médio, com boa carbonatação e um final levemente aquecedor por conta do álcool. Olha, sem dúvida, valeu toda a premiação que recebeu. Uma cerveja de alto drinkability, apesar da sua potência de amargor e de álcool. Então, saúde!